Nós é aqui na improvisação, Tiago não, não é Tiago Porque é na batalha que eu chego e te quebro Caracteria, deixa eu te limpar Você é o contrário e o pique já para de respirar Porque é muito diferente sem costura Você sabe, mano, o que eu faço com locomotora Com locomoção pra locomover Você sabe, mano, o que é sem desmerecer Olha só que agora, meu mano, eu deslizo Não é Tiago, é Tiago, mas você já é cego Então nem preciso Aê, assim que já funciona pra fazer É rima que é louca, meu mano, é seu proceder Não precisa tocar, relaxa que é na moral Vim pra espantar sua mente, vai ser amassado na verbal Então te quebro verbalmente, demente Irmão, você não é prepotente Eu esperava muita rima foda Muita rima engajada Mas novamente, seu ataque é só decorado Parulho para as rimas do Amota Parulho para as rimas do Tiago Aê, cala a boca que você nunca faz uma boa rima Quando você cola no fico, você só desanima Você falou de mingau, me mostrar minha obra-prima Você esquece o mingau, teu rap é minha vitamina E nesse eu já tô fortificado Você sabe que é rap embaçado E você já tá ultrapassado Eu já te ultrapassei, você não entende na parada Enquanto você tá indo, já ultrapassei a chegada Até a saída, só que eu sei chegar e sair Você não sabe chegar, porque você não é um MC Você não vai contribuir, por isso eu vou te esbancar Então você faz o free e você tenta interpretar Na minha frente vai cair, pois você não sabe rimar Então aprende o free, como faz pra improvisar, caralho Eu falei de mingau, meu tru tá sem pudor Só falei de mingau porque eu sou guitarrista Que solo num traje a rigor Você não consegue, então agora na moral Eu faço a rima então, é síntese tipo rap nacional Você não consegue, então assim Eu mostro pra você, minha rima é verdadeira Quer intercalar, por isso nota, causa o seu fim Um traje a rigor pro cê vai ser um paletó de madeira E não consegue ver na improvisação Não é de quebrada, não manja Paletó de madeira, meu dita, por cê é caixão Fazendo uma rima, agora meu rei bem nosso Tentou, te mata o caixão pra você Vai ser uma caixinha de fósforo Sabe por quê? Você não é meu bruta Porque esse MC de mentira, porque você tem perna curta Um homo 3-0-1 3-0-1 3-0-1 Vai que vai? Para que trancelinha Que algo começa a bater mal Porque esse MC de mentira não é muito louco Fito o quê? Do que? 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 Chega, 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 tá bonito, hein? Aí, ó. Sol. Ó, aí, aí. Cê falou de caixinha de fósforo ou cala a boca, imbecil? Eu sou um fósforo e boto fogo no pavio. Aí, cê já sabe que nessa você sumiu. Então pega a sua ideia e vai pra puta que eu pariu. Baixinho, meu tuta, mano, agora eu não te curto. É, fósforo, cê tem fósforo curto. Mano, agora fazendo um nubum e um trap, cê não consegue. Pai, eu sou um bairro de rap. Cê cala a sua bomba, mano, sua ideia não é bonita. O meu fósforo é curto, com MC que aqui me irrita. E cê tá me irritando, cê sabe eu faço tri. Já deu o seu tempo, mostra, te retiro daqui. Fazendo ela, a rima vem sozinha. Mano, cê ficou irritado na batalha perdendo a linha. E eu faço no rap e eu sou perverso. Perde a linha na batalha e na rima hoje perde no verso. Foda-se que eu tô perdendo o verso. Cê perdeu na rima. Cê tá perdendo em tudo, até na disciplina. Perdeu, perdeu. Olha só o gargalo. Cê virou o papagaio pra copiar o que eu falo. Não é papagaio não, a rima é... Não é papagaio não, a rima é só etapa. Tô vendo que seus versos copiados não passa de um pirata. Faço ainda um teu no boom track. Não passa de um pirata e na batalha não é capitão, mas é Jack. Foda-se que eu sou Jack, meu mano. Olha só que agora eu vou fazer o freestyle e tô delirando. É foda-se mesmo, você é o incompetente. Eu sou Jack e eu tô estuprando a sua mente. Cala a boca aí, meu truta. Não tá estupando não, assim a reveria. Agora no rapper quer vir fazer apologia. E cê tá ligado, meu truta, na moral. E agora na cabeça cê perde seu órgão genital. E não confi... Vamo que vamo! Parando para cima do time A-GOL! Parando para cima do Gota! Dois a um!